Olá, a notícia vem no website da Flash, o link está em baixo na descrição deste vídeo. João Catarré, o conhecido ator, tem enfrentado nos últimos meses uma batalha silenciosa contra uma doença grave que o afastou dos holofotes e o impediu de trabalhar. Aos 43 anos tem mantido um grande sigilo sobre os detalhes da sua condição de saúde, deixando apenas uma nota oficial da sua agência sem revelar a natureza exata da enfermidade. No entanto, recentemente o ator decidiu romper o silêncio nas redes sociais de maneira enigmática. Compartilhou uma imagem de uma libélula azul, deixando muitos dos seus amigos e fãs curiosos sobre o significado por detrás desta postagem. Embora a mensagem seja misteriosa, a libélula azul é frequentemente associada a temas de transformação, crescimento pessoal e autorrealização pessoal e profissional. O ciclo de vida da libélula envolve uma metamorfose, passando por diversos estágios de desenvolvimento, o que pode simbolizar as mudanças pelas quais João Catarré está a passar na sua vida. Além disso, a libélula azul é frequentemente associada a um despertar espiritual e ao desenvolvimento da consciência. A sua imagem invoca a ideia de renascimento e transformação positiva, indicando que apesar dos desafios e da doença, há espaço para o crescimento e uma nova perspectiva da vida. Os fãs e amigos de Catarré responderam à mensagem de forma calorosa, expressando seu apoio e palavras de ânimo. Para muitos, esta postagem enigmática da libélula azul pode ser vista como um sinal de que o ator está enfrentando a sua doença com determinação e abraçando as mudanças que ela trouxe. A situação do João Catarré é um lembrete de que a vida pode nos apresentar desafios inesperados, mas também nos oferece oportunidades para crescer, mudar e encontrar significado no meio da adversidade. Seja qual for a batalha que ele esteja a enfrentar, a sua mensagem simbólica reflete a sua resiliência e força para superar obstáculos e encontrar renovação na sua jornada. Obrigada por assistir.